Estamos aqui no município de Passagem, com o prefeito Magno Martins, Silva Martins, o incidio chamado carinhosamente por Magno de Bar, Magno de Bar, que foi eleito pelo PMDB. Magno de Bar, conduziu os destinos de Passagem, claro, uma honra. Mas vamos começar logo essa entrevista, mais uma vez, agradecendo a população pela confiança recebida na condução dos destinos de tão amado município. Roberto, com certeza, a população me deu esse privilégio de administrar o município de Passagem, apesar que a gente peguei pela frente uma grande batalha, que foi essa sega que está em Bovinho, e com todos os advêncios, mas vamos romper devagarzinho, porque, como disse, o rombo não foi feito num de Passagem, temos que reconstruir. Muito bem, Magno. Agora vamos falar um pouquinho sobre as ações administrativas. Vamos começar pelo setor de saúde, que, por sinal, é o setor que a primeira dama é titular, ela que vem à frente da pasta de saúde. Portanto, o que é que você, como prefeito, diz aqui, através do porto eletrônico, as ações, as medidas tomadas pela tua administração para oferecer ao povo de passagem uma boa prestação de serviço de saúde? Alberto, há pouco tempo, hoje está fechando o último mês, eu acredito, com o exame de administração, conseguimos comprar com recursos próprios, dois veículos para servir na assistência das pessoas, a farmácia básica, graças a Deus, bem abastecida, o medicamento de doação, bem abastecido, conseguimos também, daqui a uns dias, com certeza, vamos conseguir o NAS, o programa de prova ocidental e também, resta a implantação dentro do município, e para daqui a uns dias também, tem uma novidade que a construção do novo UBS, no sítio da comunidade de Voar, e assim, aqui tem mais coisa, porque é bastante coisa, mas aí, a parte das vigilâncias, comprei uma moto, dei toda a assistência, uma moto para as vigilâncias, que é a questão da saúde em si, graças a Deus, casa de apoio em Campina Grande, casa de apoio em João Pessoa. Então, significa que nos casos mais complexos, a prefeitura garante a remoção dos enfermos para esses centros mais avançados? Com certeza, com certeza, porque a pessoa sai daqui doente, muitas vezes são quase 300 quilômetros, você sai cansado, a gente, bom, sabe, tabaqueado quando chega em João Pessoa, Campina Grande, mas tendo uma assistência lá melhor, com certeza, e com os índios também colocamos, também na parte administrativa, reajuste para o motorista da saúde, porque estava defasado, você joga mais de 20% em cima do salário dele, e aos poucos, melhorando. Outro setor, outra área também, mas muito importante, que deve receber especial atenção de qualquer administração, é o setor educacional. Nós que andamos em todo o Nordeste brasileiro, vemos muitas reivindicações, muitos pedidos, muitos colores, um deles diz respeito à valorização do magistério. Com relação ao salário de professores, como a prefeitura de passagem vem também se comportando em seguida? Eu estou um pouco por fora nessa parte aí, mas com certeza a gente está pagando o piso, esse aumento de 7%, a gente deu 7% no município, o INSS, o INSS daqui que era repassado em cima do salário mínimo, hoje o professor é repassado em cima do que ele ganha, do que ele ganha, faz a rede escolar, logo no primeiro mês de gestão, já, 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 dentro da rede pública, e mais outras coisas, fiz o cadastro de duas quadras poliesportivas, aos poucos é, o contratação da nutricionista para acompanhar, toda a maneira escolar, tudo junto, e hoje, essa semana, temos a, a implantação aqui do, é, os jogos escolares, aí, junto com o 770, que envolve toda a educação, que já abriu uma creche no município, que, ou, abriu uma creche no municipal aqui, que, antes não tinha, abriu com recurso próprio, aqui, que comporta hoje em torno de 30, 40 crianças, negócio, e, apartamento também, apartamento escolar para todos, no primeiro ano, no primeiro mês de mandato, já mandei confeccionar, só peguei a relação, já, porque eu acredito que a educação é base, né, e, bem, e com relação a essa parte de infraestrutura, Mago, é, primeiro, eu digo, as unidades escolares, receberam também benefícios na parte física, na área física, dos prédios, prédios, prédios? Não, assim, só a reforma dessa creche, dessa creche, é, porque, por enquanto, era tanta coisa, no princípio, no começo, que não deu, não, vamos reformar a creche, a questão de transporte também teve que dar, transporte escolar teve que dar uma melhorada bastante, a questão do ônibus pelo governo do estado, que, graças a Deus, já aliviou mais, aí, é, deu a reformada já no ônibus antigo, para, então, para acabar com os transportes, assim, a questão de locação do transporte escolar, que eu acho que a prefeitura, é feita a casa da gente, ela não pode, ela tem que trabalhar com o que é dela. Muito bem, Magno, toda a flota de veículos também deve ter de receber especial a questão, né, da administração pública. Mas, Magno, vamos aproveitar, então, o senhor falando do governo do estado, e falar aqui, através do portal eletrônico, e fazer esse apelo, né, essa, essa, que chega ao conhecimento do governador Ricardo Coutinho, o seu pedido, a sua renovação de pedido, para que ele firme mais convênios com a prefeitura, eu não sei se a prefeitura aqui já aderiu ao pacto social, governo do estado, enfim, pedir mais ainda benefício para a passagem, o que é que agora, seu critério, é pedir, solicitar, reivindicar, renovar o pedido ao governador Ricardo Coutinho? Roberto, assim, Ricardo vem dando uma atenção especial a essa região da gente aqui, toda, porque sem ele, especialmente, não o governador ele, a pessoa dele, sem ele, essa estrada não ia sair, porque é um benefício grande a gente, eu sou daqui, meus pais são daqui, a gente mora aqui, sabe o que é que passava aqui com a estrada de barro, e hoje a gente vendo o asfalto é uma realidade, e dentro de mão, o pacto foi muito, graças a Deus, foi bom com a gente, que fomos contemplados com uma ambulância, que o município não tem ambulância, negócio não tem ambulância, a gente não teve condições de comprar uma ambulância, e inclusive a reforma da escola, a criação de um, de um, de um, a criação de um, de um refeito, a criação, a construção de um refeitório, construção de um refeitório para creche, para todo que hoje, desde hoje eu não tenho vergonha, hoje usaram de baixo uns pés de fico, porque a gente ainda não teve capacidade de... Por enquanto, né, prefeito? Por enquanto, é, por enquanto, por enquanto, se Deus quiser, e com a força do governo do estado de Ricardo, a gente vai melhorar, e dentro de mão, só agradecer, não tem outro... Muito bem, prefeito, fica registrando também a sua gratidão a todas as ações, as iniciativas tomadas pelo governador Ricardo Coutinho, todas revertidas em benefícios aqui para o município de Passagem. Agora, com relação a... vamos falar um pouquinho sobre o ponto de vista político também. Como é que está aqui o relacionamento, Magno, entre Prefeitura e Câmara, vereadores e prefeito, existe união aqui entre os poderes, o Legislativo e o Executivo, andam unidos? Com certeza, Roberto, assim, graças a Deus, os meninos vêm sempre, mesmo a situação com a oposição, sempre a gente vem trabalhando em prol do povo, porque são uma câmara jovem, uma câmara que quer o progresso de Passagem também, e dando tudo certo, a gente tem um caminho... há sempre alguma desavença, mas essa questão é resolvida, e tudo está dando certo, graças a Deus. Você agradeceu com muita propriedade a confiança recebida do povo aqui em Passagem, por ter e conduzido o cargo do prefeito constitucional. Agora, o que você espera, Magno, dos políticos, agora me refiro aos deputados estaduais, deputados federais, senadores, enfim, o que você espera dessa classe política para uma perspectiva de futuro melhor aqui para a Passagem? Roberto, eu acredito que mais atenção. Isso não só para a Passagem, isso para toda essa região do semiárido, porque a seca está aí, a gente não, às vezes, a seca, aquele agricultor que está ali no pé da serra, que está precisando, não espera que seja feito, porque a prefeitura, como essa minha prefeitura hoje está no caldo, e hoje eu fico impedido de receber recursos federais, por quê? Porque eu já peguei de uma administração passada, isso toda a população paga por isso, e a gente vem, apesar que, na questão do semiárido, a presidente Dilma está mandando esses kits semiáridos, que é um kit que ajuda bastante, que é amenizar a seca em si, o sofrimento, e o prefeito em si, ele tem que se trabalhar com uma, trabalhar com caiola para o ano que vem vai ter inverno. Com certeza, se Deus quiser vai ter inverno, o prefeito hoje tem que procurar fazer as furas, as furas, as furas, para quando que vem, para a gente não passar todas as calamidades que hoje estão.